Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela se una à tua. Sejam muito bem-vindos, geminianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado, gêmeos? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a interagir aqui no vídeo e ativar aqui embaixo o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Também te convido a conhecer as nossas outras redes sociais, arroba o Ohan e arroba irradiar, se você será também muito bem-vindo ou bem-vinda por lá. E, é claro, se você deseja que na semana que vem o seu vídeo esteja entre os primeiros a serem publicados, é muito importante que você não perca tempo e já interaja bastante aqui embaixo, curtindo, comentando e compartilhando, tá certo? Então, bora para a sua leitura. Começando com o Oráculo dos Arcanjos. Gêmeos, vamos ver qual é o Arcanjo que vem aí te proteger, qual é o Arcanjo que vem trazer uma mensagem para abrir aqui a sua leitura da semana. Não é, gêmeos? Já me conta, para quem não viu, a leitura para o mês de novembro também já está disponível. Então, corre para assistir, caso você ainda não tenha assistido, está aqui no canal. E vamos ver a mensagem para vocês para os próximos dias. Geminianos e geminianas. Ou seja, Arcanjo Uriel, ele vem trazendo a mensagem para que a gente pare de se enganar, né? Ele vem muito direto, assim. É como se no fundo eu sei o que tem que ser feito. No fundo eu sinto para onde é que eu tenho que ir. No fundo eu sei qual é o melhor caminho. Mas eu fico me perdendo em questionamentos e em pensamentos e em ideias que de repente só complicam, sabe? Por exemplo, no fundo eu sou apaixonada por tarô. Mas eu fico perguntando, e se eu fizesse economia? E se eu fizesse tal coisa? E se eu fosse por ali? Porque parece que sempre vai ter um caminho melhor, né? Às vezes a gente chega num momento na nossa vida que parece que assim, eu quero olhar para tudo e fazer a melhor escolha possível. A gente fica preso querendo fazer a escolha perfeita, né? E se eu aceitar essa proposta e depois eu receber outra? E se eu mudar para essa cidade e depois quiser mudar para outra? Eu fico pensando lá na frente e eu deixo de entender que a vida é uma escada. É um degrau depois do outro. Mesmo que lá na frente eu vou estar no décimo degrau, mas primeiro eu preciso subir o primeiro, né? Então, gêmeos, vocês estão se perdendo porque vocês estão tentando abraçar o mundo. Vocês estão cogitando coisas demais, vocês estão pensando demais, vocês estão complicando uma coisa que pode ser simples. Então é isso que Arcanjo Uriel vem falando. Não complica o seu caminho. Não cria obstáculo que não existe. No fundo você sabe o que é melhor. Ouça esse chamado, ouça esse sentimento e comece a trabalhar em cima dele. Se daqui dois, três meses vier uma outra possibilidade, aí você pensa, mas não sofra por antecedência, sabe? Não fique se culpando por antecedência. Porque às vezes eu quero fazer uma escolha tão certeira, eu me preocupo tanto querendo fazer a melhor escolha, que eu fico parado pelo medo de errar. E isso é o que está acontecendo com muita gente. Então assim, deixa algumas coisas para pensar depois, sabe? Faz o que você acha que tem que ser feito agora. Se direcione para o que você acha que tem que se direcionar agora. Lá na frente, é lá na frente. Não se preocupa com isso agora não, tá? Arcanjo Uriel vem trazendo essa mensagem direta e reta. É papum. Viu, gêmeos? Bora ver o que mais. Arcanjo Jeremiel trazendo a revisão de vida. Faça um inventário de sua vida e resolva mudar ou curar qualquer coisa que esteja desequilibrada. E isso é o que você está fazendo, né? Aqui é a carta de Arcanjo Jeremiel trazendo a revisão de vida. Ou seja, é quando eu olho para todos os aspectos. Gente, agora me deu um calor. Menina. Porque aqui, onde eu moro, estava chovendo agora há pouco. E aí, do nada, para a chuva e começa um sol. E aí, eu estou agora morrendo de calor. Mas enfim. Arcanjo Jeremiel trazendo a revisão de vida. Que é quando eu preciso olhar para a minha própria jornada, né? Mas ele vem falando sobre a jornada que veio até aqui. Ou seja, o meu passado. Eu olho para esse passado, para todas as relações que eu tive, para todos os trabalhos que eu tive, para todas as cidades que eu morei, para todos os amigos que eu tive. E eu faço desses limões uma bela de uma limonada, né? Então, é quando você, a partir das suas próprias experiências, faz um... Tira dali um proveito. Tira dali uma moral da história, sabe? Então, ele pede para que você faça isso. Até para que você veja o quanto você já evoluiu. Até para que você veja como que as coisas desdobram, né? Então, às vezes, eu me perco em algumas situações que são tão pequenas diante de tudo que eu já passei. Só que eu me esqueço de tudo que eu já passei, né? Eu esqueço de olhar para trás, não para me apegar ao passado, mas para entender o quanto eu posso ir além. Porque se eu passei por tudo aquilo que eu passei, se eu enfrentei tudo aquilo que eu enfrentei, isso aqui é uma fichinha agora, sabe? Então, às vezes, a gente é tão corajoso para algumas situações e a gente se prende a coisas que são tão banais, são tão pequenas, são tão ínfimas diante de um contexto maior, diante da nossa própria jornada. Então, é isso que Arcanjo Jeremiel fala. Cara, olha de onde você saiu, sabe? Olha o quanto você já avançou. Olha o quanto você mudou internamente, externamente. O quanto a sua vida está prosperando. Mesmo que ainda não tenha chegado nos lugares que você quer que chegue. Mas assim, não deixe de celebrar as suas pequenas vitórias e não deixe de confiar na sua capacidade de passar por qualquer coisa porque você já atravessou o deserto. Você já passou. Então, você precisa ter gêmeos construído dentro de você essa lembrança de tudo que você passou. Não no sentido de você ficar se vitimizando ou de você ficar alimentando traumas. De você falar assim, cara, se eu superei aquilo, eu posso superar qualquer coisa. Se eu atravessei aquela dor que eu achei que fosse ser a última da minha vida eu posso atravessar qualquer coisa. Porque isso vai te fazer não ficar agarrado em medos bobos em coisas que, assim, não faz sentido. Você que é tão grande, você que é tão potente, que é tão criativo, que é tão tudo às vezes se pega, como chama, emperrado, né, agarrado em coisas que são não faz sentido pra quem olha de fora, né, mas na sua cabeça naquele momento faz sentido. Então, gêmeos, vamos lá trabalhar essas questões, tá bom? O que mais pra gêmeos? O que mais para o signo de gêmeos? Três de paus. Sete de copas. Mais uma. Os enamorados. Ah, não. Não vou olhar o fundo agora, não. Mas tem uma imperatriz no fundo, né. Mas vamos lá. Você está se perdendo nas suas próprias possibilidades. Por quê? Não ter possibilidade é um problema. Agora, ter muitas possibilidades também é um problema. Então, eu vejo, gêmeos, que você precisa colocar os seus pés no chão. Tem uma escolha a ser feita. É você batendo o martelo. É você falando assim, não, eu vou por aqui. Eu vou aceitar essa proposta. Eu vou investir nesse projeto. Eu vou ficar com essa pessoa. É você batendo o martelo. Falando assim, ah, independente de tudo que eu possa ser. Eu sinto que eu tenho que ser isso agora. E é por aqui que eu vou. Espiritualidade. Cadê? Estou indo por aqui. Vamos comigo. Bora. Decidi que eu quero isso. Então, é você vencendo a dúvida. E batendo o martelo. E fazendo uma escolha decisiva aqui. Tá? E indo sem olhar pra trás. Porque tem um impulso. A vida está te impulsionando aí, gêmeos. Perceba. Nós temos um três de paus. Vai. Não olha pra trás. Mas abrace as outras oportunidades. Tenha foco. Tenha disciplina. Faça o que tem que ser feito. Mas aí eu tô me perdendo em dúvidas. Sete de copas e os enamorados. Eu fico pensando em coisas que eu nem deveria estar pensando agora. Sabe? Eu fico problematizando coisas que eu não deveria estar problematizando. A mudança é mais simples do que parece. Esse acontecimento aqui é mais simples do que parece. Pare de complicar as coisas, gêmeos. Por favor. A sacerdotisa. E um dez de paus. Bom. Como energia potencial da leitura, nós temos a sacerdotisa. Confiar nas próprias intuições. Trabalhar o autoconhecimento. Trabalhar esse conhecimento do seu próprio corpo. De como meus sentimentos falam comigo. De entender um pouco mais sobre os meus mecanismos de defesa. De entender um pouco mais sobre os condicionamentos que são resultados da minha criação. Então você está entrando num processo aqui. A espiritualidade pede que nessa semana você entre num processo aqui. De se conectar mais profundamente espiritualmente. Mas de olhar e observar mais os seus próprios comportamentos. O seu próprio modus operandi. Sabe? De você entender que, olha... De você aprender a reconhecer quando você está se sabotando. De você aprender a reconhecer quando você está perdendo tempo. Pensando em coisas que não fazem sentido. Sabe? Isso que precisa acontecer agora. Porque como desafio da leitura nós temos um 10 de paus. Uma pessoa... Que sempre que ela precisou conseguir, ela conseguiu. Mas sempre que ela é colocada de novo diante de uma situação... Onde ela precisa ter muita coragem. Ela duvida se vai conseguir. Ou seja, você já atravessou coisas muito piores. Você já superou coisas muito piores. Sempre que você precisou conseguir, de uma forma ou de outra você conseguiu. Porque é. Porque cargas d'águas. Você ainda fica... Questionando... A sua capacidade de dar conta de algumas coisas que não faz sentido. Ai, será que eu sou aceitar essa proposta? Eu realmente vou dar conta? Será que eu vou gostar? Será que eu vou me familiarizar? Ai, e se eu fizer essa mudança? E não der conta de sustentar essa mudança? E aí? Sabe? No fundo, ficou novamente os enamorados. Ah não, o julgamento, né? Porque a carta é muito parecida. O julgamento. Mas uma carta também que vem falando sobre escolhas. E decisões. Uma carta também que vem falando sobre... Retirar todo o peso desnecessário sobre deixar pra trás tudo aquilo que não tem sentido continuar alimentando e mantendo, né? Porque você está iniciando um processo de transformações que vão trazer pra você um nível de entendimento da vida, um nível de consciência social, de consciência financeira que é muito maior do que a qual você estava lidando, né? Então, de certa forma, você será colocado num momento de muito crescimento e você está finalizando aqui um período de muito sofrimento, né? Mas é uma dificuldade de deixar pra trás um hábito, porque parece que eu estou sempre esperando o pior. Parece que eu me acostumei a esperar o pior, sabe? Cuidado com a romantização do sacrifício aqui também, tá? Cuidado com a romantização das dificuldades. Ai, porque o dinheiro é difícil. Ai, porque a vida é difícil. Ai, porque o trabalho é difícil. Ai, porque se você quer ser próspero, você tem que comer o pão que o diabo amassou. Cuidado um pouco com isso, viu? Os gêmeos. Porque, de repente, você está aqui normalizando coisas que não deveriam ser normalizadas, tá bom? O que mais para gêmeos? O que mais para o signo de gêmeos? A morte. Uh, dez de ouros. Mais uma. Dez de paus. Novamente. E oito de paus. Arrume as malas, porque a mudança vai acontecer. Arrume as malas. Profissionalmente, eu vejo uma oportunidade de muito crescimento, tá? Eu vejo um projeto, uma contratação, um contrato. Enfim. Ou uma empresa te contratando, ou você fechando um contrato com o cliente, entende? Ou por isso que é um contrato, ou uma contratação, né? Que vai trazer para você muito dinheiro. Muita segurança. Você trabalhando de carteira assinada. Você tendo aqui uma empresa muito bem sucedida. Gêmeos. O seu caminho é afortunado. Profissionalmente falando. Você está iniciando um ciclo que pode ser muito bom e muito próspero, mas você precisa colocar os seus pés no chão e bater o martelo. É isso que eu vou fazer, é por aqui que eu vou e eu vou fazer isso dar certo. Enquanto você ficar o tempo todo olhando. Ai, eu quero fazer isso. Mas será que aquilo vai ser melhor? O quanto você... Porque sempre vai ter essa sensação de que existe algo melhor a ser feito, né? Ai, eu quero trabalhar com tarô. Mas eu vi fulano falando na rede social. Nossa, eu vi fulano falando. Que ele ganha milhões com imóveis de leilão. E ai eu vou fazer... Não, não quero mais saber o tarô. Eu vou estudar imóveis de leilão. Ai começa a estudar os imóveis de leilão. Nossa, mas eu vi fulano falando que ele ganha milhões com vendas na internet. Ai eu quero ir para vendas na internet. Então você está igual um cego no tiroteio. Porque você está querendo seguir uma receita pronta. Você quer uma receita pronta do sucesso. Não faça isso. Escolha qual é o seu caminho. Eu amo fazer... Você pode ter sucesso em tudo. Tudo. Hoje em dia com a internet. Você pode ter... Ganhar muito dinheiro com qualquer coisa. Basta escolher o que é que você quer. É isso. Tá? Escolha o que você quer e você terá. É o que o tarô está dizendo. Relacionado a sua vida profissional. Relacionado a vida afetiva. Eu vejo gêmeos precisando finalizar alguns processos. Nós temos a morte com três de paus. Finalizando alguns processos. Ou uma mudança muito necessária de alguns paradigmas na vida afetiva. Ou seja, muita coisa tem que ser transformada. E algumas coisas não dá mais para levar adiante. Alguns comportamentos. Algumas dinâmicas afetivas não podem mais continuar como estão. Você precisa estar certo do que você quer. Da pessoa que você quer ao seu lado. Do tipo de relacionamento que você quer. E você precisa se posicionar referente a isso. Tá? Então existem finalizações e transformações difíceis. A serem vivenciadas na vida afetiva. Mas muito necessárias para que você consiga... Tanto é ter cabeça, né? E ter energia para lidar com outras questões. Quanto para que você consiga vivenciar coisas que estão aí te esperando para serem vivenciadas. Relacionado a sua saúde. Eu vi alguma coisa relacionada a parte das mamas. Tá? De repente alguma alergia nas mamas. Alguns nódulos que algumas pessoas podem começar a sentir nas mamas. Ou alguma coisa relacionada a tabus sexuais a serem vencidos. Traumas sexuais a serem vencidos. Tá? Tem alguma coisa nesse sentido que pode ser trabalhado. Ou na questão dos ovários. Né? Dos órgãos reprodutores ali femininos. Né? Nas trompas. Nos ovários. Alguma coisa nesse sentido. Tá? Pode surgir algum tipo de coisinha a ser reformulada. A ser tratada. Alguma coisa nesse sentido. Tá? Também vejo aqui para vocês gêmeos. Alguma coisa de dor na lombar por esforço repetitivo. Tá? Então fui treinar. Fui carregar alguma coisa. Deu um travamento aqui. Minha coluna travou. E deu um mau jeito. E tá aqui nessa parte do meio das costas para baixo. Tá bom? Vamos ter cuidado. Viu? O gêmeos. Meninas, cuidado com o anticoncepcional. Tá? Com o excesso de anticoncepcional. Com o excesso de pílula do dia seguinte. Cuidado com isso. O que mais para gêmeos, por favor? O que mais para gêmeos, por favor? O que mais para gêmeos é o que mais para gêmeos? 4 de ouro. 4 de copas. E a morte. É. Não dá mais para fazer vista grossa para algumas coisas. A mudança está batendo na sua porta. Gêmeos. E aí? Né? Mas é uma mudança que envolve uma finalização. Porque nós temos duas vezes a carta da morte Ah, eu vou ter que finalizar esse relacionamento Porque eu recebi uma proposta pra ir trabalhar no exterior Ah, eu vou ter que finalizar isso Porque eu recebi uma proposta pra ir trabalhar em outra cidade Entende? Tem uma finalização necessária pra que você viva algo novo E algo que vem de uma direção que você não esperava Já havia uma insatisfação profissional Já havia alguma coisa que não tava mais batendo Na dinâmica que você vinha tendo na sua profissão Dentro da sua empresa E aí agora vem uma oportunidade inesperada Profissional que abre um novo horizonte Mas um horizonte que exige que você finalize processos Pra que você possa abraçar tudo aquilo que está por vir Tá? Olha aí, virando as costas pra algo Pra que eu possa ir numa nova direção Certo, gêmeos? Essa é a mensagem pra vocês Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura Tchauzinho e até lá